Veja nesta edição a abertura oficial do Sírio de Nazaré 2013. Seminário Internacional tem como tema os impactos ambientais produzidos pelos grandes projetos. Um bate-papo sobre a Revolução Constitucionalista de 1930. A corrida pelos ingressos das arquibancadas do Sírio. Imagem peregrina é conduzida à Fundação Nazaré de Comunicação. A terceira reportagem sobre as principais romarias nazarenas. E os detalhes sobre os últimos preparativos para o Sírio 2013. Hoje é quarta-feira, 9 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Sírio de Nazaré 2013. A abertura oficial da festividade nazarena aconteceu na noite de ontem em clima de alegria, festa e devoção. A solenidade foi marcada por vários momentos especiais. Entre eles, a celebração eucarística e a iluminação da Basílica Santuário. A abertura foi marcada por badaladas de sinos e luzes iluminando a fachada da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Dom Alberto Taveira Correia, o diretor coordenador da festa de Nazaré, Cléber Vieira e o prefeito de Belém, Zernaldo Coutinho, fizeram o pronunciamento oficial. Então, com muita alegria, eu declaro aberto o Sírio de Nazaré de 2013. Sejam todos bem-vindos a nós. Que o Sírio seja efetivamente esse grande momento de renovação de fé e que a gente, que a nossa identidade de paraense está muito vinculada a este momento. Possamos também acolher os nossos visitantes, fazer com que a nossa cidade esteja cada vez mais preparada para fazer este momento de festa, engrandecer também esse espírito cristão em torno de Belém e do Pará. O momento marca o começo de uma série de homenagens à Virgem de Nazaré. A partir de agora o Sírio já está, ou seja, a cerimônia de abertura já conclama o Sírio, já dentro das festividades. Amanhã nós temos o transporte dos carros, aqueles carros que vêm à frente do Sírio, daqui da estação dos carros até a estação das docas. Na quinta-feira há grande momento esperado a apresentação do manto, o manto que ela vai usar no ano de 2014, ou seja, no Sírio de 2013 e no ano de 2014. E aí as seis grandes procissões, o traslado para Nanindê, a romaria rodoviária, a fluvial, o motorromaria, descida da imagem, trasladação em Sírio. Esses momentos todos importantes desse primeiro grande final de semana. O Sírio de Nossa Senhora de Nazaré marca a vida de muitas pessoas. A abertura oficial desta grande festa busca acolher esses devotos que vêm prestigiar e também prestar homenagens à Mãe de Deus. Essa abertura oficial do Sírio significa para nós o início de uma caminhada e a certeza dos frutos que virão de todas as atividades realizadas a partir de hoje. Que Deus abençoe a todos e todos se sintam muito bem-vindos entre nós para fazermos juntos o Sírio de 2013. O Sírio foi feito com muito carinho, que o Sírio foi feito buscando a segurança das pessoas, que as pessoas que esperaram o ano inteiro para esse momento, para pagar a sua promessa, para agradecer a sua graça alcançada, eles podem esperar um Sírio organizado. Tudo que estava ao nosso alcance, nós fizemos para que seja um Sírio organizado e principalmente evangelizado. A evangelização que está crescente em nossa igreja seja traduzido nas ruas o que a gente vem vivendo de coisa linda desde a jornada mundial até agora. E agora vamos falar de greve. Os professores do Pará decidiram manter a paralisação após uma reunião com o Ministério Público do Estado e com as secretarias de Educação e de Administração. Hoje haverá uma assembleia onde serão discutidos os rumos da paralisação. O MPE está intermediando as negociações. Entre as reivindicações dos professores está a regulamentação das horas suplementares, a diminuição da jornada de trabalho e a lei específica do sistema de ensino modular. E ainda falando de paralisação, o Tribunal Superior do Trabalho definiu ontem o reajuste de 8% para os funcionários dos Correios e determinou o final da greve. A paralisação teve início no dia 12 de setembro em vários estados do país. Os trabalhadores devem retomar as atividades normais a partir de hoje. Também ficou decidido que os Correios pagarão vale-refeição extra em dezembro e que os benefícios do plano de saúde serão mantidos. Há 30 anos, os grandes projetos chegaram à Amazônia. O principal deles foi o Grande Carajás, implantado na mais rica área mineral do país. Abrangendo terras do sudeste do Pará, norte do Tocantins e sudoeste do Maranhão. Os impactos ambientais produzidos por esses grandes projetos são alvos de um seminário internacional lançado ontem pela CNBB. Acompanhe os detalhes na reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado. O programa Grande Carajás foi oficialmente lançado em 1982. Além da exploração mineral, os militares implantaram projetos agropecuários de extração florestal. O objetivo era desenvolver a região. Contudo, desde aquela época, especialistas criticam os projetos. Nádia Fialho acompanha o programa Grande Carajás desde a década de 80. Ela revela que o retorno econômico da exploração é mínimo, perto dos impactos ocasionados. A riqueza é exportada a preço mínimo, porque os preços são controlados por fora, não pelo Brasil. E o que fica para a região são só os problemas. Fica muito pouco, é ínfimo o que fica. Então nós temos impactos por conta do projeto, por conta da mineração, por conta da estrada de ferro. Sai o minério de Carajás, tem a estrada de ferro que impacta várias comunidades, tem o porto de onde esse minério é exportado. Os impactos para as populações são terríveis e nada do que fica aqui serve para cobrir, minimizar esses impactos que são sociais, são econômicos, são ambientais, são culturais. Carajás é considerada a área mineral mais rica do planeta. Daqui é extraído minério de ferro de alto teor, ouro, estânio, bauxita, manganês, níquel e cobre. Para escoar a produção, foi construída a ferrovia Norte-Sul, que leva os minérios de Carajás até o porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. De acordo com este planejador, há projetos de expansão da estrada de ferro até o município de Barca Arena, na região nordeste do Pará, ao porto de Vila do Conde. Com dois destinos, aumentará a capacidade de exportação. Com a construção deste trecho, a Sailândia Barca Arena, você vai ter uma mudança muito profunda em diversos municípios aqui do estado do Pará, como Paragominas, Ipixuna do Pará, Mojú, Abaitituba e outros que vão ser atravessados por esta ferrovia. Então, logicamente, um dos impactos imediatos é a valorização das terras, o preço que deve se elevar e com isso, como já ocorre em vários outros pontos da Amazônia, os conflitos em torno da posse dessa terra que vai estar extremamente valorizada. Na década de 80, a Barca Arena recebeu projetos de exploração de alumínio. O temor dos moradores é que os impactos socioambientais sejam agravados com a chegada da Ferrovia Norte-Sul. Nós tínhamos uma população totalmente que viveu do extrativismo, da agricultura, e passamos a ter uma população a viver da indústria, em parte, porque esta população não foi capacitada. Então, criou-se as mazelas de bolsões de pobreza. Então, hoje em dia, eu diria para você que os grandes projetos, eles beneficiaram muito poucos. As mazelas são muito maiores do que os benefícios que trouxeram para nós. Os impactos dos grandes projetos de desenvolvimento na Amazônia são alvos de um seminário realizado pela CNBB e mais de 30 organizações não governamentais. As discussões iniciam neste mês, no Pará e no Maranhão, e seguem seminários preparatórios até maio do ano que vem. E essa experiência é muito importante. Junta essa experiência dos impactados com as experiências e os acúmulos das pesquisas científicas que são feitas nas academias, nos centros de pesquisa, nos institutos, e a gente aí tem um panorama mais qualificado sobre o que aconteceu nesses 30 anos, pegando 1984, a partir do lançamento do programa Grande Carajás, e 2014, que é quando faz 30 anos. As polícias federal e militar de Altamira, no sudoeste do Pará, enviaram uma equipe para a aldeia Coatinemo, habitada pela etnia Surini. Segundo informações da PF, os indígenas flagraram oito pessoas dentro de suas terras, a suspeita de que o grupo estaria envolvido em grilagem de terras. Os indígenas aguardam a chegada da Polícia Federal para liberar as pessoas. O recadastramento biométrico chega hoje aos municípios paraenses de Castanhal e de Capitão Poço. O serviço ficará disponível até abril de 2014. A meta da Justiça Eleitoral é atender cerca de 950 eleitores por dia. Em Castanhal, mais de 100 mil precisam ser regularizados. Já em Capitão Poço, cerca de 35 mil eleitores devem fazer a biometria. Para receber o serviço, é obrigatório comparecer ao cartório eleitoral da cidade com documento de identificação com foto e comprovante de residência. O horário de atendimento será de 8 horas da manhã às 5 da tarde, podendo ser agendado pelo site do TRE. Os eleitores de Castanhal e Capitão Poço, que não comparecerem até o dia 5 de abril de 2014, terão seus títulos cancelados. No Pará, os municípios de Capanema, Curuçá, Terra Alta, Paragominas e Ananindeua, já contam com a tecnologia. Então vamos direto conversar com o diretor coordenador do Círio de Nazaré, Kleber Vieira, que está com a repórter Patrícia Nascimento. Vamos saber com eles os últimos detalhes da grande festa de devoção dos paraenses. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. O Kleber está aqui do meu lado. É o coordenador geral do Círio de Nazaré 2013. E a gente pode começar falando, Kleber, para os telespectadores. Quais são esses últimos preparativos? Já está tudo pronto? Ainda falta alguma coisa? Tudo pronto. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. O Círio está pronto. Abertura oficial, o Círio está na rua. Já se sente no ar o cheiro de Círio, as pessoas com o coração falando de Círio, a cidade movimentada com o Círio. Então, tudo pronto. Só esperando agora esses momentos que, após a abertura, acontecem aí, como hoje o transporte dos carros, amanhã a apresentação do manto, e sexta-feira, realmente, já aquelas seis primeiras grandes procissões. Agora, o grande primeiro momento, a primeira romaria é o traslado para Nanindeua, que acontece na sexta-feira agora, depois de amanhã. Tem alguma novidade, alguma mudança ou permanece do jeitinho que aconteceu do ano passado? Como no ano passado, ou seja, nós temos uma missa que acontece na Basílica, a missa do traslado, às sete da manhã. E após essa missa, a nossa saída. Então, ou seja, a saída está prevista para oito e meia, podendo, ou seja, dependendo da celebração, sair um pouquinho antes, oito e vinte, ou seja, dependendo de sair. E a nossa previsão de chegada às oito e trinta da noite, também podendo chegar um pouco mais cedo. Já que nós tivemos, não a diminuição do percurso, mas devido a uma obra que está acontecendo em uma das homenagens que ela recebia, que é num posto ali na BR-316, que tem uma capela, a capela está em obra. Então, eles solicitaram que não ia realmente poder receber a visita, então faremos o retorno um pouco antes. Então, com essa mudança, dessa parada, menos nesse patrocinador que não vai acontecer. E esta diminuição no percurso, possivelmente nós teremos aí uma redução de 45 minutos a uma hora, talvez. Mas isso quem vai poder dizer é realmente lá no dia a procissão em si. Quem conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ainda é o carro da Polícia Rodoviária Federal. Sem dúvida nenhuma, o carro da Polícia Rodoviária Federal parando em todas as homenagens. Ou seja, não é à toa que para andar esses 55 quilômetros, nós levamos, temos uma expectativa de quase 12 horas de procissão. Justamente, o motivo é esse, seria até um contrassenso não parar nessas homenagens. O motivo dessa peregrinação é para que as pessoas que às vezes não podem vir aqui para a trasladação em sírio, possam chegar perto, fazer seu agradecimento, seu pedido a Nossa Senhora. Agora, tem algumas novidades no sírio desse ano, como por exemplo, a iluminação que ganhará a Berlinda durante a trasladação e o sírio, não é isso, Kleber? Sim, sem dúvida. Nós fizemos, ano passado, todos lembram, foi bem divulgado aquele restauro completo da Berlinda. Então, na nossa avaliação, a iluminação ficou bela na parte interior, mas deixando a desejar um pouco no lado exterior da Berlinda. À noite, nós sentíamos a Berlinda escura. Então, mandamos todos os equipamentos para a fábrica, foram feitos novos testes e vieram com algumas evoluções, com alguma melhoria para que realmente a Berlinda fique um espetáculo esse ano. Agora, além da iluminação, a Berlinda também ganhou um aplicativo, aliás, os romeiros, os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, ganharão um aplicativo que estará disponível para celular, que vai indicar a posição da Berlinda? Sem dúvida, ele já está disponível, ou seja, a pessoa que tiver um smartphone ou um tablet, entra lá no seu aplicativo, baixa o Sírio 2013, aí ele vai poder ter o Sírio na palma da mão. Não só a programação do Sírio Musical, programação de todas as 15 noites de celebração, orações, os cantos, e o aplicativo que todo mundo, ou seja, vai ajudar todo mundo. As seis maiores processões, ele pode seguir e acompanhar todo o trajeto da Berlinda, onde a Berlinda está, qual o tempo ela está levando, que tempo já gastou, aonde parou, qual o tempo gasto em cada parada, vai ajudar com certeza até a evolução da procissão. É um recurso também para quem está em casa assistindo pela TV Nazaré, por exemplo, e quer chegar até o Sírio para participar também, é mais um recurso para saber onde o posicionamento está Berlinda? É mais um recurso, nós sabemos que todo mundo, todos os anos acontece, onde está a Berlinda? Já passou? Está em que altura? Então, ou seja, com o aplicativo, irá ajudar todos, na palma da mão, com o clique, saber todas as suas notícias e receber notícias. Se algo acontecer na reunião, ele recebe por mensagem aquilo que está acontecendo, alguma mudança, alguma alteração que pode acontecer. Está certo, Kleber, muito obrigada pelas suas informações. A gente continua conversando no próximo bloco. A gente lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. O Kleber está aqui e responde as suas perguntas sobre os últimos preparativos dessa grande festa de devoção mariana. Agora a gente vai para um breve apoio cultural e o Nazaré Notícias volta já. Não sai daí. A Revolução Constitucionalista de São Paulo, na década de 30 do século XX, foi um dos maiores movimentos armados da história do Brasil. Mas existe um episódio pouco conhecido, até mesmo por historiadores. A repórter Larissa Cristina conversou com um jornalista que conta uma outra versão sobre a história da Revolução. Marcos, a Revolução Constitucionalista foi deflagrada em São Paulo em 9 de julho de 1932, mas pouca gente sabe que ela teve reflexo aqui no estado do Pará, principalmente na região oeste. Essa questão desse reflexo aqui no Pará foi fruto da pesquisa do Walter Pinto de Oliveira. Ele é jornalista e historiador. Walter, conta um pouco para a gente. Essa Revolução Constitucionalista, a sua atuação, na verdade, seu reflexo no Pará, foi tema da sua dissertação de metas para o estado? É, foi. Eu fiquei intrigado em ler esse tema, logo que eu conheci. Em 2002, ao ler um livro, um romance paraense, que contava essa história de uma forma romanceada, como ficção. Então eu até duvidei da veracidade disso e comecei a pesquisar o assunto. Eu tive acesso a documentos que me mostraram essa luta que aconteceu em Óbidos e que reflete a luta dos paulistas. É interessante observar por que os dovidenses, um grupo pequeno de sargentos, cabos e soldados e civis, eles vão então defender uma causa que é a de interesse de São Paulo. Fala um pouco para a gente, então, dessa Revolução Constitucionalista. Ela ocorre em São Paulo com que motivo? Os paulistas, desde a Primeira República, desde o início, quando há a proclamação da República, eles comandam a economia do país e a política também. Só que em 1930, quando o Vargas assume o poder, eles perdem essa hegemonia política, esse espaço político. Então eles vão se articular para tentar reconquistar esse poder perdido com a assunção de Vargas. A sequência da Revolta de Óbidos, ela leva à revolta em Belém do Pará. Quando os dovidenses são presos e chegam em Belém, acontece a Revolução de Belém, justamente feita para libertar os presos de Óbidos. É uma revolta de um dia, acontece na noite de 6 para 7 de setembro. Ela é importantíssima porque é o batismo de fogo do movimento secundarista paraense, que até então não existia. Os estudantes do Colégio Pá de Carvalho, que naquela época chamava-se Ginásio Paraense, eles pegam em armas, eles tomam a central de polícia, eles tomam também, ocupam o quartel da polícia militar, e então é uma afronta ao governo do Barata. É o surgimento, de fato, do movimento secundarista no Pará, com a Revolução Constitucionalista de 1932. Percebemos, Walter, que este livro tem muita história para contar, histórias curiosas que muitas pessoas não sabem. Como adquirir esse material, onde encontrar? Eu acho que a importância maior do livro é trazer ao conhecimento dos professores e dos alunos um assunto que só é conhecido na sua parte paulista. Você, quando vai para a sala de aula, quando estuda o período Varga, no ensino de segundo grau, no ensino médio, você vê a Revolução Constitucionalista, mas a de São Paulo. E em Belém você não vê nada, no Pará você não vê nada sobre essa luta que houve também aqui. O livro está à venda nas livrarias de Belém, na Fox, nas bancas de revistas, e aqui nas livrarias da Universidade, vai estar à venda também. Muito obrigada, Walter, pelas suas informações. E a gente mostra, então, Marcos, o livro é 1932, a Revolução Constitucionalista no Baixo Amazonas, para todos que estiverem curiosos a saber um pouco mais sobre essa história. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. E vamos voltar a falar de Sírio de Nazaré. Começou hoje a venda dos ingressos para as arquibancadas da trasladação e do Sírio. O ponto de venda está localizado no Parque de Diversões do Arraial de Nazaré. 5 mil ingressos foram disponibilizados para cada procissão. A fila dava voltas no quarteirão. Os ingressos começaram a ser vendidos às 7h30 da manhã, mas teve gente que chegou às 6h para pegar um lugar. E embora espera nada de desânimo. Todos os exames eu compro arquibancada, né? Então, ficar nessa fila é uma glória para nós, né? Com certeza, tu sabes que a gente até agradece, porque ainda tem força, coragem, que está aqui nessa fila, por amor à Nossa Senhora. 5 mil ingressos foram disponibilizados para cada procissão. Para a trasladação, o valor é R$ 25,00. Para o Sírio, R$ 50,00. E cada pessoa só pode comprar até 5 ingressos. É, vou eu, meu marido, minha filha, a neta, o genro. Toda a família vai para lá. Além dos ingressos vendidos, uma quantidade será distribuída gratuitamente. Nesta quinta-feira, 1.100 ingressos serão distribuídos a idosos com mais de 60 anos. Eles serão disponibilizados neste mesmo local. Os idosos só terão direito a um ingresso por pessoa e podem retirá-los a partir das 7h da manhã neste mesmo local. Quem preferiu garantir logo o seu, saiu só a felicidade. A minha felicidade é enorme, demais. Quantos ingressos a senhora comprou? Só dois, um para a trasladação e um para o Sírio. As arquibancadas ficam localizadas na Avenida Presidente Vargas, no trecho da Praça da República, e possuem uma visão privilegiada da procissão. De lá a gente vê melhor o Sírio, aí vê melhor, mais confortável para a família. Vale a pena ficar nessa vila toda? Vale, vale a pena. E começou nesta manhã a Vigília de Adoração. Ela serve como preparação para os fiéis para as 11 Romarias. O momento de adoração dura 48 horas e envolve todos os setores da Arquidiocese de Belém. Antes das 11 Romarias oficiais do Sírio, dezenas de grupos, movimentos, serviços e pastorais de várias paróquias da Arquidiocese de Belém participam de 48 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, na Capela do Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré. É a Vigília de Oração que só termina antes do traslado para Nanideua, a primeira Romaria oficial do Sírio de Nazaré. Aproximadamente 50 grupos se revezam em adoração e oração dia e noite até o início do traslado. A Vigília de Adoração é considerada a maior vigília realizada na Arquidiocese de Belém. Na tarde de ontem, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida ao prédio da Arquidiocese de Belém. Para os funcionários da Cúria Metropolitana e da Fundação Nazaré de Comunicação, esse foi um momento de alegria e devoção. A pequena imagem traz consigo oração, um gesto importante para quem trabalha levando a Palavra de Deus a tantas pessoas. Parada dentro da capela da Fundação que leva o nome da Mãe de Deus, a pequena imagem guardava em cada gesto, em cada toque, em cada lágrima, pedidos e agradecimentos. A visita da imagem peregrina foi recebida pelos funcionários da Fundação Nazaré de Comunicação e Cúria Metropolitana de Belém, um momento importante para a Arquidiocese. Necessitamos, de fato, das bênçãos de Deus para que a nossa comunicação seja uma comunicação de vida, como se quer, e seja uma evangelização através da Palavra que comunica, através de todos os programas que comunicam vida e fé. A visita realmente da nossa Mãe Santíssima vem para exatamente fechar esse ciclo, de mais um sírio, graças a Deus, e nos abençoar. Ronildo divide este momento com a esposa. Para o casal, este é um sírio mais que especial, graças ao nascimento do pequeno Miguel. Verdade. Desde a promessa que fiz referente ao Miguel, hoje venho apresentá-lo a ela. Venho também agradecer pela sua vitória, por ela ter me dado essa graça de ter esse filho maravilhoso. A imagem peregrina visita lares, diversos municípios paraenses e também muitas instituições aqui em Belém. Na Fundação Nazaré de Comunicação não poderia ser diferente. Ela já está indo embora. Foi uma visita rápida, mas de grande significado para os funcionários daqui. E começa hoje no Centro Cultural Sesc Boulevard a mostra de vídeos sírios de memórias. A exposição terá início a partir das 8 horas da noite, quando serão exibidos os vários olhares captados em audiovisual sobre os elementos da festividade mariana. A mostra poderá ser conferida até o dia 11 de outubro com entrada franca. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com Kleber Vieira, diretor coordenador do Sírio de Nazaré 2013. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. O Kleber está aqui do meu lado. E como nós vimos algumas reportagens sobre o Sírio de Nazaré, sobre esses últimos preparativos, o Kleber já me deu algumas informações e uma delas é de que os ingressos para as arquibancadas no domingo já encerraram. Isso é uma boa notícia, né, Kleber? Sinal de que demonstra a magnitude dessa festa. Sem dúvida. A procura é muito grande e a demanda é pequena. São 5 mil lugares, 6 mil contando com as gratuidades. Ou seja, então, para assistir essa maior manifestação de fé do planeta, realmente a gente sabe que esgota rápido. Eu costumo dizer, se nós tivéssemos oportunidade de 20 mil lugares, nós venderíamos os 20 mil lugares. Mas é o espaço que se tem, é aquelas coisas que sempre se comenta. São os desafios da diretoria. Agora, a gente lembra que amanhã os idosos podem ir retirar o seu ingresso de gratuidade, não é isso? Sem dúvida. Amanhã, nesse mesmo local, ali em frente ao Ita, onde está montado o parque de diversão, nas bilheterias ali à frente, onde estão as vendas hoje, os ingressos para o Sírio, ainda temos para a trasladação, ou seja, então, corra lá para garantir seu ingresso para a trasladação. Amanhã será disponibilizado as gratuidades por ordem de chegada. Não pode ir o filho, o pai, tem que ir, ou seja, realmente o idoso, ou comportando a sua identidade. Agora, um outro detalhe importante do Sírio deste ano, que já há três anos vem se perpetuando, é a campanha contra o corte antecipado da corda, Kleber. Qual a importância disso? O que dizer para o Romeiro que acompanha a corda, o Sírio na corda? A importância, primeiro, da segurança, a importância de respeitar a fé das pessoas. Eu costumo dizer que o verdadeiro promesseiro, ele não quer que a corda seja cortada antes do tempo. E ele, nesses últimos três anos, esse é o terceiro ano da campanha, o promesseiro tem sido o nosso verdadeiro fiscal, ele tem sido o verdadeiro parceiro da diretoria, abraçou a campanha e fica lá denunciando toda vez que alguém, antes do ponto combinado, ou seja, do final da procissão, tente cortar essa corda. Então, a gente pede para que esse promesseiro continue sendo o nosso fiscal, chame um diretor, chame a polícia que vai acompanhar ali ao lado da corda para evitar que a fé dessas pessoas seja rompida. E deixar também o recado que o próprio Dom Alberto tem feito questão de falar. Nesses últimos anos, ele faz questão, ele fica ali à frente do Santa Catarina e espera até o último promesseiro. Essa corda, seja na... quando sai a translação, ela não recebe nenhuma bênção. Então, leve seu pedaço abençoado para casa, pelo nosso arcebispo Dom Alberto, que espera você ali em frente ao Colégio de Santa Catarina. Agora, ontem foi realizada a última coletiva, antes da grande festa, feito pela diretoria da festa, pela Arquidiocese de Belém, e foram divulgados alguns dados referentes à evangelização. Dez mil, cem mil livros confeccionados, dez mil famílias a mais visitadas do que no ano passado. Como é que a diretoria da festa se prepara também espiritualmente, Kleber, para viver o Sírio de Nazaré? Primeiro, comentar esse aumento, é com muita alegria que a diretoria recebe isso, a igreja com certeza recebe. Nós sentimos e vínhamos sentindo já desde a manhã de formação dos peregrinadores um aumento muito maior, ou seja, ano passado 900, ou seja, entre 900 mil pessoas eram esses formadores. Esse ano o número subiu para quase 1.500, o auditório ficou completamente lotado. Para o ano já está sendo estudado um auditório maior, para poder, ou seja, confortavelmente receber essas pessoas. E isso vem se traduzindo nos livros, no aumento de pedido da visita da imagem peregrina, ou seja, eram cerca de 200, agora já tivemos mais de 250 pedidos. Infelizmente não pudemos atender a todos, porque é uma imagem, infelizmente não se consegue atender a todo mundo. E a expectativa nossa, como você bem colocou, é que esses números serão traduzidos nas ruas, no Sírio. Ou seja, com certeza, e a nossa expectativa é que seja o traslado para Nandeu, a última procissão como o Recírio, abordando todas elas, nós teremos e estamos esperando um aumento bem maior de número de fiéis e pessoas que vêm viver o Sírio. Agora, para a gente encerrar a última pergunta, Kleber, como é que fica a tua relação, como conciliar a responsabilidade de coordenador geral desse grande evento religioso e o teu coração de devoto? É difícil e impossível de, ou seja, separar, né? Ou seja, o Dom Alberto já fala uma frase que realmente toca a todo mundo, é impossível resistir ao Sírio. Isso acontece comigo todos os anos em todas as procissões. Apesar daquele convívio já de 11 anos de procissões, ou seja, 11 anos na diretoria, é impossível ter momentos em que a gente não seja tocado, em que a gente não fique emocionado e que as lágrimas venham aos olhos. Então, é essa mistura, ou seja, é a responsabilidade, mas também a devoção, é também a emoção, e isso é o Sírio. Tá certo, Kleber. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. A gente lembra que amanhã o Roberto Sena do Diese estará aqui conosco dando os últimos detalhes também sobre os números do Sírio em relação à economia no estado do Pará. Marcos, é com você. Um dos momentos mais emocionantes do Sírio e a procissão da trasladação. Nesta Romaria, os jovens são os grandes protagonistas. A berlinda iluminada navega pelas ruas de Belém, acompanhada por um rio de gente. É o que você vai ver na reportagem sobre as Romarias Nazarenas. Entre as procissões, tem a Romaria da Juventude, que acontece depois do segundo domingo de outubro. Mas a trasladação também é conhecida pela expressiva participação dos jovens. Mãe de Concórdia São jovens que pedem, que agradecem, a aprovação no vestibular, no concurso público. Virgem de Nazaré O percurso é inverso ao do domingo. Os romeiros conduzem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré de um colégio religioso até a Catedral Metropolitana de Belém. No colégio, localizado próximo à Basílica de Nazaré, é celebrada a missa que dá início à procissão, como nas demais romarias. A corda tem 400 metros e é aqui que se vê pela primeira vez a berlinda decorada com flores. A noite ameniza o cansaço e o calor dos promesseiros e a iluminação dada à imagem de Nossa Senhora de Nazaré ajuda a avistá-la de longe. A trasladação é também uma das mais expressivas manifestações de fé dos paraenses. Alcança-nos de Deus Paz e bonança Virgem de Nazaré Luz que nos guia Ave Maria Ave Maria Ave Maria E amanhã você vai acompanhar a matéria sobre os principais momentos da grande procissão do Sírio de Nazaré e hoje às 8 horas da noite no programa Encantos da Amazônia a TV Nazaré exibirá o documentário especial sobre a grande festa da Rainha da Amazônia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá